Grandes amigos, tudo bem? Hoje a pergunta é como desmontar a cadeira diretor Peek. Ela é muito fácil, só que às vezes a pessoa se embaralha um pouquinho na hora de desmontar e eu vou mostrar para vocês. Olha como é fácil. Aqui ela tem duas bases, tá vendo? Duas alças. Eu vou fazer o seguinte, só vou abaixar. Abaixei, ela fechou. A partir do momento que ela fechou, você dobra aqui, dobra pelas laterais e carrega fácil a sua cadeira diretor Peek.